Vai lá Gi, vai com ela. Oi Gi. A Gi fez uma amiga turca, né? Nazilzin. Iyem. Iyem. Nazilzin. Iyem. Gente, ela é turca, né? Aqui nós estamos na cidade de Goreme, na Capadócia, né? Qual é o seu nome? O nome? Ikraanur. Hã? Ikraanur. Ikraanur. E o seu nome? Aztahan. Aztahan. E o turque? Você? Você é turque? Turque. 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 Ah, o arábico? Arábico. Arábico. Ok, gente. Ela vende suco, olha. Ela vende aqui um suquinho, né? De laranja. Romã. Ó, é romã. É, por favor. A juice é romã. Poma granada. Por favor. Poma granada. Mix? Orangia? Não, não, não. Só poma granada. Ok. Gente, é o suquinho de romã que tá saindo. Olha, ela espreme. A menininha fica olhando. Ela é super simpática, gente. Ela parou. A gente parou pra bater papo com ela. Ela aceitou, né? Ofereceu a menina pra tirar foto com a Gi. Olha que bacana. Gente do céu. Que suco de romã. Aqui o romã, eles chamam de pomegranade. Pomegranade é o nome do romã aqui, né? Em inglês, né? E aqui a gente tá já na Capadócia, né, gente? Como vocês veem aqui as montanhas de arenito, né? Né, Gi? Que fazem a volta da Capadócia. Olha as montanhas. Olha aqui, olha. Essa casa aqui, gente, é feita dentro do arenito. Olha, dentro da rocha, né? Tem até o chaminé lá. Tem até o chaminé. Então, gente, olha que bacana o sucão que a gente vai tomar aqui. Vamos ver o suco. Aí, Gi, pega. Aí, Gi, pega. Ah, agora vamos pagar, né? Gente, ela falou o nome agora de pouco, né? Eu não sei o nome. Aqui tá o chaminé. Ok. How much? Ok, 50. Olha aí, 50, gente. Ela pediu 50. Ela pediu uma notinha de 50. Já tá aqui no bolso, olha. Prontinha. Gente, isso daqui dá mais ou menos 15 reais. Obrigada. Ok. Obrigada. 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 Aí eu falei obrigado na língua turca. Tá bom, gente? Valeu. Vamos sentar e tomar o suquinho aqui agora. Senta aqui, Gi. Senta aí, Gi. Vamos tomar o suquinho com a mulher agora. Vamos ver se ela conta. Vamos ver se ela consegue contar pra mim como que é a vida aqui na Turquia.